12 horas, menino o pessoal é muito rápido né, o pessoal é rápido, já arrumou tudo, 12 horas e 6 minutos, Emerson tá pronto? Emerson tá pronto produção? Não tá pronto ainda, daqui a pouco a gente tem Emerson Santos no Minuto Oferta, ainda tem peça pra gente chamar hoje, peça teatral, fica ligado viu, 12 horas e 7 agora sim Emerson Santos no Minuto Oferta, vai Emerson! Um reinado de ofertas e promoções pra você nosso telespectador, onde você está? Eu estou na loja do rei, Home Center, grande Gustavo, grandes ofertas e promoções. Muitas ofertas, muitas promoções, bom dia Emerson, bom dia você que tá aí em casa nos assistindo, mês de julho, verão chegou, é hora de você pintar, é hora de você reformar, é hora de você construir e fazer a casa dos seus sonhos, vamos conferir nossas ofertas agora? Vamos, vamos falar de ofertas, vamos falar de ofertas e promoções pra você nosso telespectador, não perder essa oportunidade do Minuto Oferta, estamos ao vivo! Variedade de piso é aqui na Home Center Coroado, são mais de 150 opções de piso, porcelanato, revestimento e ó, a partir de R$ 13,90, a partir de R$ 13,90 à vista todas as nossas opções. E tem mais, tem mais, tem mais ofertas, fala pra gente! Tem mais ofertas, a gente tá aqui ó, Serra Mármore da Maquita, R$ 199,00. Mostra ela aí ó, olha aí! R$ 127,00, R$ 199,00 à vista. A gente também tá com furadeira. Cadê a furadeira? Tá aqui aí a furadeira, olha aí! Furadeira R$ 99,90, isso aqui é pra bater toda a concorrência. Furadeira OK Brasil, tanto de R$ 127,00 como de R$ 222,00, R$ 99,90. A gente também tá com promoção de tinta, venha fazer a sua tinta aqui conosco, são mais de duas minhas opções de tintas e ó, glazuriste semibrilho branca, R$ 118,00, lá estão R$ 179,90 à vista, é o preço campeão aqui da loja do rei. É isso mesmo, dá uma olhadinha na loja, mostra a loja, mostra a loja, essa loja aqui é toda sua, não perca a oportunidade de você comprar e economizar. Vamos comprar e economizar. Home Center Coroado, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. À vista, cliente, você tem 10% de desconto à vista, dinheiro ou débito. Vai fazendo cartão de crédito em até 12 vezes sem juros e a gente já tá aceitando uma vancage, tá? Olha que maravilha, e também nós temos uma promoção muito bacana pra você nas compras. A partir de R$ 50,00, você ganha um cupom pro Dia dos Pais, viu? Ganha um cupom pra você concorrer a uma churrasqueira do Home Center, não perde a oportunidade, não. Corre pra cá, você também. Volto contigo, Marcelo Asmar, no estúdio. Obrigada, Emerson Santos. E a gente vai pra Parintins. O manto de Nossa Senhora do Carmo foi apresentado ontem, durante uma coletiva de imprensa na Catedral lá em Parintins. E o Tadeu de Souza traz pra gente os detalhes. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses. Mais um detalhe da festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos parintinenses. Márcia, ontem à tarde, como acontece todos os anos, e nós já mostramos o ano passado, também aqui, direto da casa da Raigóis, esta senhora aqui, é ela quem confecciona o manto de Nossa Senhora, o manto que a imagem utiliza na procissão de encerramento. E ontem houve uma coletiva de imprensa, houve a apresentação oficial do manto, o manto que retrata o cartaz da festa de Nossa Senhora do Carmo, com detalhes do tema, que é Maria, a mãe dos povos da Amazônia. E, nesses detalhes, você tem Dom Arcângelo Tchérqua, o primeiro bispo de Parintins, tem Valdir Viana, que é uma figura emblemática da ilha Tupinambarana, tem o Tuchal Azézinho, que foi o líder do povo Sateré Maué, e tem também, garantido e caprichoso, em a floresta amazônica, encimada pela Catedral do Carmo e pela figura de Nossa Senhora. Aqui conosco, o padre Dorival Nascimento, que é o pároco da Catedral do Carmo, ele que fala conosco sobre mais esse momento da festa da padroeira. Boa tarde, padre. Boa tarde, com certeza, esse manto retrata tudo aquilo que nós queremos expressar com esta festa, abrangendo o tema, buscando como plano de fundo, sendo para a Amazônia, que vai acontecer em outubro lá no Vaticano, que aborda o tema da Amazônia. Muito obrigado, padre Dorival. Deixa eu passar para lá, para conversar com a Rai, para saber como é que ela consegue criar, conceber, como é que ela consegue fazer esses mantos que anualmente caminham com a imagem de Nossa Senhora pelas ruas da velha Tupinambarana. Boa tarde, Rai. Boa tarde, Itadeu. Boa tarde a todos. Boa tarde, primeiro, à Diocese, que é o padre Dorival, que é o nosso pároco, aqui, que eles confiam em eu confeccionar esse manto. E a inspiração é vinda de Nossa Senhora mesmo. Não é uma coisa só minha, não. Não é aquilo que eu quero. Ela faz eu me inspirar na confecção do manto para sair. Como a gente acha que deveria sair, não é a mesma coisa. É o negócio, você faz o final, não é aquilo que você queria. É o que ela determina. Maravilha. Obrigado, Rai. Obrigado ao padre Dorivaldo. Aqui, então, está aí, portanto, mais um manto de Nossa Senhora, que será usado no próximo dia 16 de julho, na procissão de encerramento do maior evento religioso do Baixo Amazonas. Então, está aí, portanto, o manto. E, é claro, como eu disse, com os detalhes que mostram claramente, destacam aí a Amazônia, destacam os personagens que construíram a Amazônia brasileira. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. E você que assiste o programa da comunidade sabe que vira e mexe a gente faz o quê? Dá ingresso para você, ingresso de espetáculo. Olha aqui, olha. Já vai logo fazendo aquela foto especial, porque vai ter uma peça mais que demais, mais que de especial, lá no Teatro Amazonas. A gente vai saber como é que vai ser essa peça, mas, de mais nada, tem três ingressos aqui para você, tá bom? Três ingressos. Então, fica ligado aí. Vem para cá, Francisco Mendes. Vem para cá, Karina. Karine, né, Karine? Karine. Karine e o Roberto Júnior. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Boa tarde a todos. É um prazer imenso retornar aqui. E falar um pouco do nosso trabalho. A gente quer convidar todos que estão nos assistindo agora, o seu programa aqui é muito visto. Nós estamos reestreando A Branca de Neve. É um espetáculo que faz parte... A tradicional, né? É. A história tradicional, né? É um espetáculo que nós estamos repaginando. É um espetáculo que faz parte do repertório da companhia Metamorfose. E tem cenas inéditas e músicas autorais, especialmente criadas para esse espetáculo. Que show! Como é que é participar dessa produção, Karine? Ah, para mim é uma honra. É uma personagem que eu sempre quis fazer. E eu estou adorando ter essa oportunidade de passar por esse processo com o Mendes, com a Socorro e com todos os meninos do elenco. Roberto Júnior. O que é que tu faz, Roberto Júnior? Eu sou um dos atores do espetáculo também. Qual é o teu papel? Eu sou o contador de histórias. Sou eu que vou narrar a história completa no teatro. Você que vai contar a história toda. Exatamente. Quem é o caçador? Vai ter o caçador? Sim, vai. É o William Quellas, um excelente ator também. Todos os nossos atores estão altamente preparados e está muito lindo o espetáculo. Então é melhor não perder. Tenho certeza que você não vai ser atendido. Vai ser que dias e que horas? O dia 12. 14. Não, 14. O dia 14. Não tem problema não. Nós temos duas apresentações. Uma às 17 horas. Um pequeno intervalo e nós faremos uma segunda apresentação às 19 horas. Está aqui os ingressos. Inclusive esses ingressos aqui são para as 17 horas, para as 5 horas da tarde, você que está participando. Então a gente tem o ingresso aqui para as 5 horas da tarde, tá? Outra coisa, o ingresso é preço popular. A meia é 20 reais. Que show. A meia entrada é 20 reais. Para ninguém perder meia. Para ninguém dizer que não vai ao teatro ver um bom espetáculo, né? Pessoal que fica em casa, nunca tem um espetáculo legal lá no teatro para eu poder ir e tudo. Você tem um espetáculo maravilhoso para você ir no domingo e você vai pagar só 20 reais. E aproveitando também que as crianças estão de férias ainda, né? Eu acho que estão voltando agora. A maioria delas. Ainda estão, ainda estão. Eles ainda estão de férias. Mas ainda dá para levar todas as crianças lá para o Teatro Amazonas. Também é no fim de semana, domingo. É um ótimo dia, né? Para levar as crianças. Olha, a gente vai fazer uma pose agora. O pessoal de casa vai fazer a foto nesse momento. Vai fazer uma posezinha aí. Assim. Fazer a pose da May. Que a May faz pose assim. Tá ótimo. May e Chapeyama. Obrigada, viu, Francisco, por ter vindo mais uma vez. Obrigada a você. Eu quero dar só mais uma mensagem. Por favor. Primeiro, agradecer a você. Eu que agradeço. Agradecer o seu programa. Obrigado. Você é muito, muito gentil. Gente, não perca esse espetáculo. Porque a gente não sabe ainda depois que em Manaus nós temos um problema. A gente não consegue fazer temporadas. Então aproveitem, convidem os pais de vocês. Convido o coleguinha. Todo mundo. Vamos encher esse teatro. Vai todo mundo para lá. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos. Obrigada. São 12 horas e 16 minutos. Vocês vão ficar aqui que a gente vai chamar o Emerson Santos. No Minuto Oferta vai todo mundo chamar comigo. Vai, Emerson. Emerson. Vai, Emerson. Vai, Emerson. Vamos. Senhoras e senhores, deixa eu te falar aqui no Home Center. Estamos ao vivo aqui no Coroado, na Loja do Rei. Gente, estou impressionado. Olha esse kit de pizza que você vai encontrar aqui para você ter na sua casa. Até mesmo na sua pizzaria. Produtos Tramontina. Olha só essas panelas aqui. Eu sou apaixonado por cozinha, né? Eu amo cozinhar. Quer me ver feliz? Me põe no fogão. Mas olha só essas panelas aqui que você vai encontrar da Tramontina aqui, ó. Gente, muita variedade. Quantidade para a sua cozinha, para você presentear também. Não deixe sua oportunidade passar não, viu? Dá uma passadinha aqui na Loja do Rei. Aí você pergunta onde é a loja, Emerson? Onde tem a torre. Onde tem um gigante rei te aguardando com reinado de ofertas e promoções para você. Agora o Douglas tem um recado muito bacana para você. Mas antes, olha só os corredores, a variedade, a quantidade em produtos que você vai encontrar aqui. Olha que lindo esses chuveiros aqui. Um modelo mais lindo do que o outro. Eu já quero, viu? Pois é. Só que você encontra. Douglas, meu amigo, é contigo. E faça aquele convite especial. Pode deixar. Boa tarde, pessoal. Você que é empresa também, não fique de fora das nossas promoções, tá bom? Nós temos promoções para vocês. Temos desconto especial somente para vocês, empresários. Vai construir, vai reformar. Vem para cá, para o Home Center. Tem de tudo aqui. Nós temos um preço diferenciado para você. E não se esqueça, tá? De trazer o seu CNPJ, a sua documentação todinha. A gente faz um cadastro. Você pode fazer uma compra faturada com a gente. Mas venha o quanto antes que as nossas promoções estão acabando. Isso mesmo. Atenção, muita atenção. Você de construtora. Um grande abraço para você, Douglas. E boas vendas. É por isso que está todo mundo aqui. Comprando, aproveitando e economizando. Lembrando a você que nas compras a partir de R$50, você ganha o cupom para você concorrer a uma maravilhosa churrasqueira para o Dia dos Pais. Tudo isso é Home Center coroado. O endereço certo da sua economia e o melhor atendimento de Manaus. Volto amanhã com mais dicas de ofertas e promoções para você. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson Santos. Temos resultados de promoção. Quem vai participar da peça da Branca de Neve no Teatro Amazonas? Às 5 horas da tarde. Primeiro é Cleomar. Põe a foto aí. Cleomar. Luana ganhou também, Luana. E o Jonathan, parabéns. Vem buscar hoje os ingressos, tá bom? Até às 5 horas da tarde. 12 horas e 18 minutos. Olha só, geração de emprego e renda. Adoro dar esse tipo de notícia. Uma loja de variedades que marcou época aqui no Estado está de volta no Amazonas. A esplanada voltou com força total e repleta de promoções especiais aos consumidores. O Valdir Adriano foi conferir a inauguração e a gente mostra agora. Roda pra mim. Dona Graça chegou cedo de Iranduba para concorrer a uma promoção de inauguração desta loja de variedades. Consumidora de longa data do grupo, ela trouxe até os carnês para confirmar a fidelidade. Ganhar um prêmio mesmo. Eu quero ganhar um carrinho para encher de prêmio. Ai, mano, eu gostaria demais. Ora, morar no Iranduba, vir pra cá desde de manhã não é fácil não, né? Por isso que eu quero ganhar. Ela não foi a única. Dezenas de pessoas também passaram a noite por lá. Tudo para concorrer aos brindes. O empreendimento fica no endereço conhecido dos Manauaras, a Avenida 7 de Setembro, no centro. O grupo esplanada retorna com todo o gás ao público amazonense. É uma grande satisfação, já que nós estamos na região desde 1970. São 50 anos que nós estamos na região amazônica. E eu ficaria muito... eu estava muito constrangido por este ato desses dois anos ausentes de Manaus. Então, a minha satisfação é continuar com esta loja, outras lojas mais, para perpetuar o nome esplanada, que pra mim é um orgulho. Hoje nós estamos voltando com muitas inovações para a sua casa. Temos de todos os tipos de utilidades, cama, mesa e banho, decoração, artigos para festas, até pet shopping. Enfim, todo o mix de produtos com as novas tendências você pode encontrar aqui na esplanada. E Patrícia não está brincando. O empreendimento voltou com tudo. Desde cama, mesa e banho, até utensílios de uso gerais e calçados. Tudo com preços competitivos e forma de pagamento especial, característico do grupo esplanada. Os próprios clientes pediam o retorno da esplanada. Então, esse amor, esse carinho que o cliente sempre teve pela história da empresa, fez com que a gente se motivasse a voltar. Com uma cara nova, com um jeito mais arrojado, com um jeito inovador. São mais de 5 mil metros quadrados de loja, espalhados em dois pisos. Além do atendimento normal, os clientes também podem fazer a lista de presentes de casamentos ou chá de casa nova. Tudo isso para trazer mais comodidade e satisfação a um consumidor, que já estava com saudade do jeitinho esplanada de ser. Melhor de tudo isso é um monte de gente que vai ter emprego. Isso é que é o melhor de tudo. São 12 horas e 21 minutos. Hoje à noite tem a Praça é Nossa. Vamos ver um pedacinho de como é que vai ser? Coloca no ar pra mim. Eu andando sem capacete na rua parece que eu estou com revólver. Quem não corte, esconde, rapaz. A cirurgia deu errado. O rosto perfeito para assustar as pessoas no Halloween. A partir de agora, eu quero fazer o leite Maradona. Agora em pó. Eita, risada garantida, não é não? Com essa participação mais que especial do Beto Hora, o melhor imitador do Brasil. Vai ser só alegria. Então você não pode perder a Praça é Nossa hoje, às 11h15 da noite, tá bom? 12 horas e 22 minutos. Obrigada pela audiência, você que está aí do outro lado. Posso falar de sorteio? Posso falar? A gente já tem sorteio para você de novo. Olha aqui, ingresso para você que quer ir lá na Ilha do Samba com o Pixote, que vai acontecer lá no Copacabana. Dois pares de ingressos, tá bom? Olha, cada um desses daqui são dois. Dois pares de ingressos para você participar. O que tem que fazer? Fazer foto do programa agora comigo aqui, segurando o ingresso, tá bom? Olha aqui, Ilha do Samba. Tá aqui, faz a foto agora. Vai ser lá no Copacabana, às 8h da noite, no dia 12. Vai mostrar aqui o negócio? Mostra aqui o negócio. Aí você que está aí do outro lado acompanhando o programa, vai fazer o quê? Fazer aquela foto, tipo o Meisha Piyama, né? Vinhazinha. Tá? Tá vendo? É. Então bate a foto, são dois pares, a gente vai escolher duas pessoas, você pode levar um acompanhante. Vai trazer o resultado da promoção hoje ainda. É isso, Meire? Vai ser hoje o resultado da promoção? Vai ser hoje. 12 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado, bateu a foto? Então aguarde que daqui a pouquinho a gente vai trazer para você mais um resultado de sorteio. E você que está aí do outro lado participando do nosso programa da comunidade, ligou para a gente, participou, está perguntando cadê a polícia de hoje? Vou trazer para você. Oito pessoas foram presas durante a operação Lírio do Vale para desarticular uma organização criminosa que comandava o tráfico no bairro Lírio do Vale. Quem vai trazer os detalhes dessa história é a nossa sinhazinha da Fazenda Meisha Piyama. Pois é, Márcia. Oito pessoas foram presas durante a operação Lírio do Vale, que foi deflagrada durante todo o dia desta quarta-feira dos bairros Nova Esperança e Lírio do Vale, aqui na Zona Oeste da capital. Só que somente sete foram apresentados hoje aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia na Zona Oeste da capital, porque a oitava pessoa já estava cumprindo pena lá na penitenciária, que é o Celson Alves dos Santos, de 36 anos, mais conhecido no mundo do crime como Amarelo. Você vê a participação de muitas mulheres aí no mundo do crime, né? Quatro mulheres foram presas, suspeitas de serem gerentes do tráfico de drogas nessa área do Lírio do Vale. Elas recebiam as drogas, embalavam, misturavam aí, né, justamente para render e distribuíam aí nos pontos de venda de drogas aqui da cidade, principalmente na Zona Oeste e Centro-Oeste da capital. Elas foram identificadas como Erilane Ramos de Oliveira, de 35 anos, a Gabriele Farias de Melo, de 21, a Keise dos Santos Costa, de 37 e a Monique Cássia Souza da Silva, de 28 anos. Já os homens foram identificados como Eliakim Vieira Batalha, de 29 anos e o Samuel Vieira Batalha, de 22, que são irmãos. Esse terceiro é o Anderson Barbosa Felipe, de 34 anos, mais conhecido como peruca, que eu acho que você vai lembrar do peruca, que a gente acompanhou a apresentação dele lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde ele foi preso lá na cidade de Fortaleza, foi trazido para Manaus pelos policiais da DHS e ele também é suspeito de uma tentativa de homicídio contra um homem aí, que no caso é um desafeto dele de uma outra facção rival. Ele também é um dos líderes dessa organização criminosa que foi presa durante a Operação Lírio do Vale. Todas essas pessoas, as quatro mulheres e os três homens daqui da delegacia do 19º DIP, eles serão encaminhados para presídios aqui da capital. Márcia, todos os detalhes, mais informações sobre a operação, a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mês, são 12 horas e 26 minutos, traz o vídeo para mim. Ontem a gente recebeu ligação de telespectadores informando que uma escola tinha sido assaltada lá no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. E hoje a gente recebeu o vídeo no momento exato em que os criminosos entram na escola e fazem o assalto. Olha ali, só fez levantar o capacete, os alunos todos ali sentados, aguardando a hora de ir embora. Passa o celular, passa o celular, me dá o celular, olha aí, todo mundo entregou o celular sem olhar para ele, porque não pode olhar para a cara também, e ele aborda todo mundo, entrou com a mochila na costa, achando que ia estudar também, não ia, era assaltar. Foi às 6h44 da manhã, já entra com a arma em punho, aborda os estudantes que estão ali na porta, infelizmente todos com o celular na mão, olha, dando sopa. Um está ali com o celular guardado, chega a tirar o celular da bolsa para poder entregar para ele, a outra só faz entregar também, perderam os celulares, porque o ladrão é assim. E olha, pode ter certeza que tem boca de fuma ali pelas proximidades, isso aí é usuário micho, é usuário bem baixo, que sai roubando todo mundo, cometendo assaltos e às vezes latrocínio, porque ele está com uma arma na mão e a possibilidade de cometer um latrocínio é enorme. Está aí a atuação, se você sabe quem é esse indivíduo, quem é esse cidadão, entregue para a polícia pelo 181, que é o telefone que você não precisa se identificar. 12h27, 12h27, porta aberta, né, o Ivan está me chamando aqui a atenção, a porta aberta, teve acesso rápido e fácil ali aos estudantes, numa escola lá no Armando Mendes, tem que ver essa situação de redobrar os cuidados, a gente não está seguro em lugar nenhum, assaltam UBS, assaltam igrejas, assaltam escolas, a gente tem que tentar garantir no máximo possível a segurança dos alunos, então não pode ficar com o portãozinho aberto, portão fechado dificulta o roubo. Duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um tiroteio entre facções criminosas lá na comunidade Parque Mauá. Nós trouxemos para você essa reportagem logo no início do programa, lá na zona leste da cidade. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes, Valdir Adriano. Uma população aterrorizada e também em alerta lotava as ruas. As marcas de tiros ficaram espalhadas por diversos pontos deste açougue. O local foi um dos pontos onde se concentrou o tiroteio, na comunidade Parque Mauá, na zona leste de Manaus. Os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados. Ao ver que o alvo deles estava aqui dentro desse açougue, começaram a atirar diversas vezes. Três pessoas foram baleadas aqui dentro e uma quarta, que conseguiu fugir, foi baleada nas mediações. Na parte baixa da comunidade, o corpo de um homem também vítima do ataque. Eric Rabello Frois, de 21 anos, morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Um dos carros usados pelos criminosos chegou a colidir com uma viatura da polícia. Ele também serviu de barricada para impedir a entrada dos militares. Na mesma rua, este outro carro, com a placa adulterada, também foi abandonado pelos bandidos. No total, seis pessoas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital João Lúcio. Por lá, famílias desesperadas em busca de informações. O sobrinho desta mulher foi um dos baleados. Cleiderson Silva da Cunha, de 18 anos, foi atingido nas coxas e no ombro. Ele se envolvia com gente que não prestava lá também. Na verdade, se envolve, mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que ele vai sair dessa com vida. Ainda no hospital, Vitor Moreira dos Anjos, também de 18 anos, já deu entrada sem vida. A família não conseguia acreditar na morte do jovem. Outras quatro pessoas seguem internadas. Uma delas é Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos. Ele foi atingido na cabeça e no ombro. O quadro clínico dele é grave. Enquanto as vítimas recebiam socorro, no Parque Mauá, a resposta da polícia. Um dos suspeitos foi preso tentando fugir do local, infiltrado em meio à população. Rodrigo da Silva Araújo, de 24 anos, dirigia um dos carros usados no ataque. Segundo o mesmo, ele transportava cerca de 14 indivíduos até o local e tinha mais dois carros dando apoio. Um outro suspeito, que não foi identificado, morreu ao trocar tiros com a polícia em uma área de mata da comunidade. Com ele, os militares apreenderam este revólver, munições, esta camisa personalizada com o nome de uma facção criminosa e um colete balístico. No final da noite, no Hospital Platão Araújo, Pablo Ferreira dos Santos, de 25 anos, deu entrada com um tiro no tórax. A bala ficou alojada no pescoço dele. Mesmo assim, o homem estava consciente e estável. Para as autoridades, o tiroteio que tirou a paz dos moradores do Parque Mauá foi uma disputa entre facções criminosas. Uma constatação encontrada em cada canto da comunidade. Agora, cabe à polícia descobrir quem são os demais integrantes do bonde, que deixou aparente a vulnerabilidade do Estado no que diz respeito aos grupos criminosos que atuam na região norte do país. Vamos rapidamente com o Meixa Piama, que traz os detalhes do estado de saúde, da situação hoje, de todos os envolvidos aí nesse tiroteio. Meixa Piama. Pois é, isso mesmo. Olha, das cinco pessoas que deram entrada no Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio Pereira Machado, depois de um intenso tiroteio no Parque Mauá, no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, apenas uma dessas pessoas recebeu alta na manhã desta quinta-feira, que foi a Elenilce Moraes, de 28 anos. Ela foi atingida com um tiro na testa e ficou com a bala alojada entre a pele e o osso do crânio. Mas o projeto foi retirado e, segundo a equipe médica, ela sobreviveu. Já o Jonatas Fabrício, de 16 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. O Clédenilson da Cunha foi atingido com três tiros nas coxas e ombro. O Bruno Marinho, de 21, um tiro na barriga e perna direita. E o Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos, foi atingido com um tiro na cabeça e continua internado em estado grave. O quadro dele de saúde não obteve nenhuma melhora depois da entrada dele na unidade hospitalar. Todos quatro seguem internados no Hospital Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado. Eu volto com você aí no estúdio. O problema de briga de facção criminosa que sempre tem inocente envolvido e causa o terror nos familiares. Esse é o único problema. Se eles se matassem entre si simplesmente, seria ótimo. Mas não, eles acabam levando cidadão de bem também nesse bolo. 12h33 tem resultado de promoção. Os dois ganhadores do show que vai acontecer no Copacabana. Primeiro ganhador, põe pra mim na tela, é o Wagner. Levou eu lá na pose de sinhazinha no fundo, né? A segunda ganhadora é a Marta. Cadê a Marta? Tá aí a segunda ganhadora. Fez até uma montagem ali. Não, tá embaixo. Fez montagem. Marta ganhou também. Lembrando que os dois devem vir buscar amanhã na hora do programa porque adivinha a atração do agora. Amanhã é o grupo Pichote Espetáculo. Então vem buscar na hora do programa amanhã os ganhadores, tá bom? A gente se despede aqui. Meu Deus! Quero mandar um beijo, meu Deus! Um beijo! Beijo pra minha querida Marina, coisa marrita desse mundo. Marinha! Hum! Ah! Tá fazendo aniversário hoje. É a filha neta do nosso querido Ivone Nascimento. Parabéns, Marina! Tinha que fazer aniversário no mesmo mês do teu avô, né? Porque é filha, né? Aquela história, uma ligação espiritual. Um beijo, Marina. Feliz aniversário. Tia te adora. Um grande beijo pra você, tá bom? 12h34, agora sim a gente encerra o nosso programa. Obrigada pela audiência. Cadê a foto? Oh, meu Deus! Olha a Marina, a Patrícia e o Ivone Nascimento fazendo cara de paisagem pra poder posar pra foto. Lindos! Família linda. A Marininha tá ali no meio. Um grande beijo pra você. Agora sim a gente encerra o nosso programa da comunidade. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente se vê aqui. Amanhã tem grupo Pichote como atração, viu? Um beijo pra todos. Socorro! É contigo!